Você realizou o sonho, você alcançou o objetivo de ser campeão Não é difícil O difícil é você se manter sendo campeão Isso é o mais difícil, conquistar, filho Você faz um plano, você, minha irmã, abdica de milhões de coisas Você vai ser o campeão Mas depois dali, meu irmão, que a gente vê Você que é o alvo Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês de coisa Sem pisar, mostrar o teu rosto? Então os problemas você já sabem, que nem a companhia sabe disso Mas tem um segredo que quase ninguém te conta E aí, pessoal, tudo bem? Quer saber esse segredo com o dono de vários canais comuns e inscritos no YouTube? Clica no primeiro link na descrição ou no comentário fixado Agora, bora pro vídeo Então, cinturão Aí, tipo assim, primeiro eu falo um pouco da emoção de você conquistar Tipo, porra, Amanda, a mãe, o pai Meu irmão, sabe o esforço que é? Porque eles estão vivendo, né? A gente não acompanha, acompanha a luta na semana ali Mas aí você, meu irmão, vai passando por milhões de obstáculos A menina teve dope, teve tudo, não sei o que Até conseguir lutar, aí vai, ganha, perde, ganha, perde Aí vai, meu irmão Foi campeão Meu irmão, a realização de um sonho de você fazer aquilo, entendeu? Não só financeiramente Mas, porra, a realização de um trabalho Você se sente, porra, bem É o potinho de ouro do arco-íris Pô, você chegou ali no final do arco-íris, né? E assim, o vento bate Você se ri O vento Batendo roxo Você leve Ah, só que O cara bateu, tocava Tô tudo bem E tal Porra, você Realizou o sonho Você alcançou o objetivo de ser campeão Não é difícil O difícil é você se manter sendo campeão Isso é o mais difícil Conquistar, filho Você faz um plano Você, meu irmão, abdica de milhões de coisas Você vai ser o campeão Mas, depois dali Que, meu irmão Que a gente vê Você que é o alvo É Mas, que seja E depois disso Eu até esqueci Eu vou falar Com meu olhão ali Que nem outras coisas Muda Aí O que que a gente tá falando? Das pedrinhas, né? Aí, cinturão Eu lembrei a história Que eu queria te contar Cara Aquilo pra mim, na verdade Representou Me emocionei muito Chorei pra caralho Muito mesmo Mas, depois, cara Aquilo ficou normal pra mim Então, todo cinturão Tipo assim Eu ia Eu tenho que levar o cinturão Né? Então, porra O primeiro que eu já trouxe Já mudaria Deixar na parede Então, já Dali não saia mais Então, chegou lá Minha irmã Falei Eu não trouxe o cinturão Eu não trouxe Porque, meu irmão Botei num quadro E lá não sai mais, porra Foi aquele que O Daná morrou na minha cintura E ficou na parede lá Eles foram me dar o outro Cheguei no Brasil Eu dei pro Igor de presente Entendeu? Aí, eu falei Ah, vou ganhar outro, porra Aí, meu irmão Cheguei lá no UFC de novo Eu falei, porra, cadê o cinturão? Eu falei, cara Eu dei de presente Porque, porra O cara tava comigo Pra não sei o que Aí, eu falei, meu irmão O cara, tá bom Me deu outro cinturão Eu fui, porra Dei pra Amanda de presente Tá entendendo? Então, eu dei cinturão Pra quase Muitos, assim Personais do esporte também Que são meus amigos E muitos amigos também Porque, pra mim Era normal eu ganhar o cinturão Entendeu? Só que Eu tinha que levar o cinturão De volta Com o do Charles Vai botar a pedrinha O cara arrumou problema Pra caralho pro Dani, hein, cara Demais Pra caralho Depois que eu te falei Que eu arrumei muito Irmão Eu não sabia Que na minha cabestinha Que devolveu o cinturão Então Eu nunca devolvi, porra Bom saber Como é que o cara vai ir? Então Tu perguntou de pedrinha Como que ele ia botar uma pedrinha E ele ia me dar outro Aí o outro Aconteceu Eu já tava com Milhões de cinturão distribuído Por aí Vários amigos meus Tem, meu irmão Meu irmão Aí eu chegava lá Meu irmão Já ficava em segurança Com o cinturão Entendeu? Ele amarra na minha cinturão E me pegava de volta Entendeu? E eu já com os amigos Eu falei Porra, meu irmão Vamos tentar pegar Só que a gente tem que levar Para o Brasil E tal Porra O Marlo Eu sempre me acompanhava Eu falei Porra, a gente tem que Tentar levar, irmão Porque porra Eu prometi Tipo fulano Que ia dar um cinturão Entendeu? E é isso que a gente vai levar Porra, quando o nego me chamava Ah, tu não quer ser um guest? Eu falo Eu quero Lógico A gente botava um cinturão Coitado da menina, irmão Porque, meu irmão Eu ia, meu irmão Levar aquele cinturão Entendeu? E depois é culpa dela Entendeu? Então eu tipo Porra Ah, e a mãe já tem precedente Pronto, já sei o que fazer Já É Pronto Porra, viu, a mãe Já bota lá na parede de casa A mãe Todo dia quando você chegar lá Tá lá o cinturão Porra Eu falei Porra, o time a gente faz vários Porra Porra, essa aqui Não ganha de lá, meu irmão Essa não é nada, porra Porra, quer um cinturão Porra, não é nada, irmão Depois tu amarrar a outra Bota outra pedra lá Que tu quiser Foda-se, meu irmão Não, até o WC, cara Quando o campeão Ele tinha levado Não, já foi um quadro, irmão Não deram o outro Eu dei de uma hora Que eu tinha cinturão espalhado Em todo lugar que ele sabia Tu mantém todas as tuas paradas Tirando as que você deu Para as pessoas Não, os dois Tá lá na parede de casa É Na sala Tá lá os dois Sempre faço quadro Faz tudo lá Com eles Eles mantêm ali Todo mundo É pra quando os caras chegarem Bom, tá Esse aqui é o José Aldo mesmo Então Exatamente Não se mete com esse cara, não, irmão Porra, tipo Não, é igual as bermudas também Eu soube falando, né Que eu dou as bermudas Os amigos As luvas Antigamente, pô Tinha um japonês que era maneiro O cara comprava a luva Sete mil dólares E, pô As luvas já é diretamente pro cara Já tirava Já tirava Já tirava Já tirava Já tirava Já deixava lá pro cara Meu irmão Era tão bom, brother Porra Depois disso O japonês sumiu, brother Eu falei Cadê o cara, meu irmão Será que ele Encheu a parede toda Aí eu comecei a dar pros amigos Eu falei Porra, tá brilhante Não sei o que Já foi todas as lutas Chegou a trocar ideia Com o Bruce Buffer também A gente chega É um amigo nosso, né A gente é boníssimo Também já trocou ideia com ele Já Ele parece ser maneiro mesmo, né Gente, você tem que ver O aquecimento dele Pra 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 entrar no octógono também Não, ele mexe a perna Faz dancinha Não Ele é todo soltinho Maneiro Também já trocou ideia com o Dana Com o Dana já Esses tempos pra trás Que eu Depois da luta Eu fiquei um tempinho lá, né Eu fui lá no escritório dele No começo eu travei Igual quando eu vi o José Aldo Eu travo Aí depois eu Caramba Aí depois eu conversei tranquilo Um cara que é envolvido com o MMA Que se eu trocasse ideia com ele Eu acho que eu travaria É o Joe Rogan Joe Rogan, gente Boníssima Ele é você, assim Não Ele é americano, né É, então assim Ele é o Joe Rogan Tá ligado Então assim Eu admiro pra caralho Pela história Pelo podcast também E porra E assim Eu acho muito foda Ele se emociona de verdade Ele tem umas reações reais Na parada Grita e se surpreende Não sei o que Eu acho ele um cara muito foda mesmo Também já trocou ideia com ele? Já, já Todos esses, né Todos esses são Parceráceos Anos e anos com eles Já com o Dana Com o outro Porra, o Dana já teve Que ir lá no quarto, cara Me tirar também, meu Nossa tua Teve um dia que eu acordei Porra, tava Meu irmão, eu acordava Num lugar, dormia em outro Virado, não sabia se tava noite Tadinha, meu irmão Eu falei Meu irmão A Lília Não vou mais não Que isso? Aí eu falei Não vou mais Não, não vou sair do quarto, né Que eu tinha que fazer uma entrevista Pra alguém que tava me esperando lá Ah tá, pra você que eu não vou lutar Não, pô, lutar não Entrevista Eu falei Ah, não vou mais não Não vou, não vou, não vou Não vou Meu irmão Quando é o Dana Chega lá Vamos lá, campeão Pô, não sei o que E tal Pô, aí tá Só mais essa Não sei o que Eu sei que é cansativo Eu falei Tá bom, patrão Eu vou lá Vou lá Só mais calma Mó calma Mó calma Ele troca numa ideia É, né É, porra Caralho Eu falei Não, vamos lá Então vamos lá Pô, mas também Eu fiz merda pra caralho De ele ligar Já Pô, Aldo é foda Manda ele pra fazer isso O que Falei, porra Nem vi, brother Foi sem querer, brother Pô, já fiz muito E é foda Como é que tu é o Vamos lá Tu é o cara do UFC E tu vai mandar o Aldo embora Não vai mandar o Aldo embora Pois é, meu irmão Tu não teve uma lesão Sinistreza na tua carreira Teve? Tive no olho, né Mas foi lutando Assim É imperceptível assim Geralmente, né Um olho ficou maior Que o outro Que ele entrou A de uma dedada Que eu tive Que eu peguei Sinistro Aí quebrei o pé Lutando assim Mas lesão mesmo Que eu ficar muito tempo Nunca assim Graças a Deus, né Pô, eu sempre brinco, né Que eu tenho um ligamento De macaco Não estoura nunca, meu irmão Que meu irmão Treino pra caraca Esfolava o couro todo Meu irmão Luta também Não sente nada nas canelas Dá pra chutar um Chuto pra caraca, meu irmão A época quando tava começando Assim Igão eu chutava, cara O nego bloqueava Aí que eu tava em cima mesmo Que eu falei Meu irmão, eu quebra meu Eu quebra dele Porque, meu irmão O cara não botava mais A canela dele na reta Entendendo? E eu chutava pra caramba Meu irmão Terminava Lutro saia de cadeira de roda Pés inchados Mas, pô, suave No outro dia eu botava gelo Tava bem pra caraca Já sorridente, meu Você sabe que no golpe Na hora que Aí fugiu o nome dele Na hora que ele perguntou Do Matheus Qual golpe você vai dar? Ah, acho que eu vou dar queda Mas o José Aldo Eu acho que ele vai te chutar Por causa do chute Na hora que eu olhei Eu falei Ah, ele vai te chutar Não vai que nem o Glover não Vai que nem o Glover não Senão tu mata o moleque, cara Pô, é assim E cara, o que que passou Pela cabeça de vocês De falar Cara, acho que eu vou fazer Da minha vida Sair na porrada Pô, irmão Eu tenho maior medo Dessa porra De sair na porrada Eu vejo os outros assim Pô, irmão Eu não quero sair na porrada Com ninguém não, cara Pô, depois Dói, tá ligado? Os caras Qualquer pira, mané Com todo respeito Sim, sim, sim Então, o meu foi Foi por acaso Eu sou de Manaus, Amazonas Então, eu sempre treinei jiu-jitsu E minha Meu irmão Eu era fissurado por jiu-jitsu Eu queria ser campeão mundial Brasileiro Eu queria estar na Revista Atami na época Então, eu vim pro Rio Pra isso Pra lutar só jiu-jitsu, cara Só que a minha geração Uma geração antes Todo mundo foi O vale tudo na época Na MMA Vale tudo Então, todo mundo foi O Dedé foi Mesmo na época E me botou pra lutar O xoto amador E eu nem lutei Eu falei Não, eu sou treinador jiu-jitsu Eu falei Eu sou estilo Royce Vou lutar de kimono Meu irmão Parada é jiu-jitsu Suave Aí, depois foi Não, falou Não, tu tem que aprender um boxe Aí um Muay Thai Um kickbox Foi daí que começou Aí, hoje tu é Tu é muito sinistro As tuas principais Teus principais estilos É Muay Thai e jiu-jitsu Isso Né? E, cara E você viveu Um momento Que o MMA No Brasil Eu lembro de ir pro Barzinho Ver você Ver os caras lutar Então, assim Você viveu o momento Que eu acho Posso estar enganado, tá? Mas que o Assim, a gente teve mais Não só expressão Mas Identificação Sim Dos brasileiros Com a luta Foi o momento Foi o teu áudio Foi o áudio do Spider O áudio dessa galera aí Bom, a gente sabe que o brasileiro Gosta muito de ídolos E tem uns caras no momento E tal A gente viu Esse vai ser um papo também Que a gente vai falar do dia já Mas, pô, a gente viu o popó Popó Tá ligado? E, pô E você se aposentou No finalzinho do ano passado, né? Isso E agora tu tá nessa pira De entrar no box Isso Né? Como é que tá essa vida, cara? Mas, pô Por que, cara? Por que, cara? Tá com boi na sombra, irmão Pois é Minha esposa, irmão Fala tudo de isso Ah, dona princesa Eu falei Não, cara Esse primeiro era um sonho Box 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 mesmo Não Eu não queria lutar com Não, menosprezando ninguém Mas com o YouTube Com influência Qualquer coisa Não Profissional Como eu sempre fui profissional Então, eu queria me testar no box Foi assim que Dá tempo, Aldo Com todo respeito Não tô te chamando de velho não, tá? Não, lógico Não, mas isso faz parte também do caso, né? Querendo ou não Tipo assim Então, pelo fato de ter um nome Já Vou chamar o Oscar Face de velho Na cara dele É, né? Melhor não, né? De ter um nome já dentro do esporte Então isso me ajuda bastante Mas primeiro eu tenho que me testar Então, tô com a luta marcada agora Vou pegar um profissional do cara do boxe Vou me testar Vou lutar o boxe Sentir como é que é Cara, sei lá Não posso falar nunca Uma coisa que possa acontecer ou não Mas, cara Tô me dedicando pra caraca Eu tô seis meses treinando De manhã Tarde e noite só boxe, cara Só boxe mesmo Me dedicando pra caraca É gostoso Todo mundo fala que é gostoso Tipo assim, irmão Eu acho que você Principalmente hoje em dia Mulheres treinando com hobby Toda uma forma física É muito gostoso Mas Nós Somos diferentes Somos atletas de alto rendimento Então exige muito mais Do que um cara que vai lá Fazer uma sombrinha Bate um saco Pá, não sei o que Sai desestressado da academia A gente não Procura mais A perfeição Porque vai competir, né? Então o outro lado Também tá competindo muito Então, cara É doloroso pra caraca Por que que tu decidiu Parar com o MMA, cara? Não, tipo assim Cara, eu acho que Tudo foi dentro daquela Programação que eu fiz, né? Então eu falei Que quando tivesse 35 anos Eu acho que era o meu Ontem eu já tava saturado de tudo Então, pô Graças a Deus eu consegui Obter todos os objetivos Título Lutei, perdi Ganhei, perdi de novo Ganhou pro Tomás que perdeu Exatamente Então, graças a Deus Pô, a mulher sai no lucro Pois é Aí eu falei Cara, não Eu tava na última corrida, né? Baixei de peso pra lutar no 61 Tive uma disputa lá em Abu Dhabi Essa que foi o acontecimento, né? Que eu perdi Ainda bem que você voltou pro quarto Ainda bem que eu voltei pro quarto Caraca, o cara é mesmo Queria cancelar tudo Só porque eu tava lá Sentado de boa Comendo uma pizza ainda, cara Porra Tá tranquilão, não Pôr uma pizzazinha Pode chamar um paperone lá Puto pra caralho Que perdeu, né? Não tinha três sabores de pizza Tava meio lá putão Com a cabeça inchada Soco pra caraca Eu levei E porra Os caras me expulsaram do negócio Cara, porra Engraçado esse lance Aí eu falei Cara, não Eu falei com o Dedé Eu tinha me programado pra isso Falei, pô Quando chegar ali Tipo assim Não é questão de que eu não Poderia fazer ainda Alto rendimento Sim, que eu tenho possibilidade ainda Mas porque não ficar tão velho De fazer um sonho que eu tenho Que é lutar boxe, né? Então, pô Com 35 Quem sabe dois anos Que eu quero dar só mais Depois disso acaba Eu quero aproveitar minha filha Quero aproveitar meu filho também Pô Fazer uma vida normal Conseguir levar ele na escola Pegar Então acompanhar mais Ver um pouco mais família Sabe que Cara, eu acho que desde com Eu entrei Com a primeira luta Mais ou menos 17 para 18 Eu não parei Só treinei Treinei minha vida inteira Então não tive final de semana Não tive viagem Já vim aproveitar mais agora Quando chegando Cara, faz todo sentido Faz todo sentido E pô Tu não sente inveja Da orelha da mandinha, não? Então Cabelo Então, pois é, né? Eu falei Cara, não Não é tão estourada, né? A minha Eu já quebrei, você acredita? Só que eu fiquei usando Aqueles protetor E ficava fazendo gelo O dia inteiro Ela só é dura Essa é dura Graças a Deus Que dói pra caramba Orelha de homem Dura Mulher Pô, não é aquela moleca, né? Ó, pô Eu conversei com a Kira também E aí a gente comentou sobre isso Ela falou Pô, é porque tem os caras Do jiu-jitsu aí Que eles gostam Da orelha toda fodida E o cara fica passando Sei lá Quimono Eu conheço pessoas Que colocam gelo Pega alicate E fica assim, ó Pra quebrar a orelha Pra quebrar a castilagem A tua foi na moral Ou tu quis ficar com cara de mão mesmo? Não, mas eu tirei pra caraca Eu não queria ficar igual Um repolho Será que a gente chama, né? O do minotauro É igual Sei lá Nem para a sua orelha O foninho não fica direito É, o foninho nem entra direito Entendeu? Não fica caindo assim Fica meio surdo Um lado tem que Pô Conversar com a pessoa assim Pessoal, porque Pô, tampa Entendeu? O buraco aqui do nada E tu, porra Hã? Porque o cara fala Eu tô nada surdo aqui E tu, porra Hã? E a pessoa, eu falei Caralho, não quero ficar assim, né? Eu, porra Tirava na seringa Tomava inflamatópolis Inflamava Tudo mesmo Então tu até tomou um cuidado Pra não ficar tão Tão jiu-jiteiro Tão jiu-jiteiro Entendi Bom, tu Tu toma cuidado também É, mas a minha não ficou A minha quando quebrou Foi no judô ainda De ficar colando a orelha De fazer pegada E subir assim Mas agora Você acredita que eu não acho Tão feio Não, eu não tô nem fazendo Esse juízo Não, eu faço Eu faço Eu acho feio Eu não acho não Não, eu acho Mas em mim Eu acho estiloso Dependendo a orelha Assim, não Aquele ali, ó Da minha área Mas Quando é muito Não cabe foninho, né? Não fica tão funcional Não cabe foninho, foninho cai, entendeu? Tu vai, porra O negócio fica caindo Já a pessoa nem entra mesmo É, porra Aí Bom, mas assim É Não, isso assim Desculpa, tô bem Mas tipo assim Pra quem entende Já a pessoa, porra Mãe, não, mano Nunca viu luta Não sabe Pô, você chega assim Na casa da pessoa Meus amigos falam Porra Seu irmão Seu amigo é leproso Ele tem a orelha estourada ali Pô, meu irmão Você não entende Ver uma orelha toda estourada Toda torta Tem uns, porra A orelha cai assim E a outra tá normal Imagina Imagina Chegar assim Na casa da pessoa A mãe da pessoa Assim Olha Falou Minha irmã O moleque tem problema Na orelha, bro Né? Hoje em dia Graças a Deus UFC e tal Muitos não sabem A dor da orelha e tal Mas, porra Chegando a mãe O moleque começando Fala Pô, problema na orelha Que teu amigo tem e tal Leproso, sei lá Então, porra Eu sempre tirava, né? Eu falei Cara, não parar de treinar Mas incha E tu tira na seringa Incha e tira Até que pedrou Sai sangue na seringa? Sangue, é É Entendi, caralho Pois é Porque pedra, né? Por isso que a orelha é dura Porque aí fica uma pedra Entendi Mas é que assim Vocês são Armas brancas, tá ligado? Somos Quem é que Quem é que vai mexer Com vocês, cara? Tá ligado? Mas sempre tem um doido, né? Que quer aparecer Não sei se vocês viram um vídeo De uma menina que foi correndo Pra tentar subir no octógono Aí a segurança só foi Deu um empurrão nela, assim? Isso Não vi, não Vi, vi, vi Foi americana, é Foi, foi nos Estados Unidos Teve acontecer esse vídeo também Teve Quando Antes de eu estrear no UFC Tudo Eu pensava que eu podia Lutar E ficar sentada lá Com a galera assistindo, né? Mas não pode Tem que ir pra salinha Tem que ir pra salinha verde Passa pro médico Passa pro médico Passa pro médico Entrevista Depois vai pra salinha Não, na pandemia Coitado Já tem um cara de esperando De guardar mochila Já nas costas Manja, porra, dentro da van Volta pro quarto Pronto É, na pandemia Ela tava me contando Que teve várias coisas, assim Várias medidas Pra Pro evento poder acontecer, né? O primeiro foi na Ilha da Luta Ilha da Luta Lá em Abu Dhabi Nossa, foi muito doida Caraca, ia ser muito doida A Manja até lutou no card, né? Só que, caraca Era Fiquei sabendo o que vocês fizeram Quebrar a gente Esquisa Não, a gente quebrou a gente Que fizemos tudo Caraca Nossa, porra Como é que é isso aí? Não, um manja Caraca Eu perdi a luta E terminou Falou Ah, tem que ir pro hospital Não sei o que Eu falei Não vou, não vou Não vou, não vou Porque senão Eles queriam ficar internado Num quarto Meu Deus Aí eu falei Porra, não vai ficar Meu irmão Num quarto Meu irmão Os caras pareciam Um astronauta Só com os olhos Pro lado de fora Entregando a comida Pra você Meu irmão Parecia Caraca Um doente Cara, mande Aí eu fui Aí fui pro quarto Eu não podia descer Cara Falei Ah, que se foda Meu irmão Desci Fui lá no restaurante Lá comer com todo mundo Tô bem lá mesmo Chega o cara do time Falou Dedé Que é o meu treinador Aí falou O Aldo não pode ficar aqui Que não sei o que Senão ele vai acabar com o evento Os caras querem cancelar o evento Não sei o que E todo mundo ia lutar Depois ainda Nossa Tipo, eu lutei no final de semana Lutava outro Final de semana Tinha outra luta Porque foi luta Sábado, quarto E sábado de novo É, fizeram o bagulho Aí queria cancelar O protocolo Quebrou o protocolo Caralho Que se foda Não, eu ia lutar Imagina Era Você tinha a próxima luta Quase que a gente fudeu Sem querer Sem querer Mas ninguém sou Porque o pessoal do time Chegou comigo Meu irmão falou Não, tu não pode ficar aqui Eu falei Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Eu quero que se foda Tu vem me tirar então, irmão É, meu irmão Vai acabar com o evento Todo mundo Meu irmão Quase ligou pro Dana Gente, que isso Sério Eu lá, meu irmão Caralho Que peca Não, ninguém sabia, só eu Porra E o que vocês estão Como é que tá a expectativa Pra esse evento agora Desse fim de semana, cara Vai ser um evento Eu tô doido pra ver o Glover lutar Ai, eu tô doida pra ver o Glover Pra ver a última luta Do Shogun também, né Acho que eu sou o único Eu não quero ver o Glover É, né Matheus, você é o único Depois do Eu já conversei com o Glover também Tem uma história muito foda também E porra É Bom, é o Brasil O Shogun também, né Então, acho que é a expectativa das melhores Aqui no Rio também Bessos do Vale Tudo De tudo começou Acho que a galera também Pô, do Brasil inteiro Cai aqui no Rio Pra assistir o evento, sabe Então, pô A expectativa das melhores, cara O UFC, pô Com todo sucesso Toda a sua programação Com todo investimento Que eles fazem O negócio virar um business Como virou, né Então Eles foram alucinados Os mais eficazes Pra MMA Talvez sejam Muay Thai E o Jiu Jitsu Tô falando merda Tem que ter queda Dá pra ser um cara Se você não tiver queda Você não consegue trabalhar O seu chão Mas, pô Vamos lá Você é muito sinistro Mesmo Na capoeira Capoeira não é um pouco É Tá Então Mas então Aí Esses estilos Eles não são um pouco Menos O metagame Eu não sei se sabe O que é metagame Metagame É a melhor estratégia Pra você vencer O metagame Tá mais pra Jiu Jitsu Muay Thai E um Jiu Jitsu Vai Ou eu tô falando besteira Então Não querendo puxar Sardinha Assim Com o meu lado Mas A melhor arte Eu acho que Assim Dentro do MMA Pra mim é o Jiu Jitsu Por que eu te falo Jiu Jitsu Assim Eu te falo Depois Assim Um pouco de estratégia Como a Mandia falou Que é o meio de tudo Que pra mim O Jiu Jitsu Pô Eu não posso dar um soco Mas eu sei que Meu irmão Qualquer briga Meu irmão O nego se agarra Pode ver Dois negros na rua brigando É Onde termina Os dois se agarrando Geralmente Meu irmão Eu posso Meu irmão Puxar pra guarda Se tu souber Meu irmão Vou te raspar E vou te finalizar E acabou a luta Geralmente Trocação É muito difícil Alguém acertar um soco No outro mesmo Cachado Assim Dez lutas ali Meu irmão Às vezes Acontece E alguém nocaute Alguém Entendeu Então É muito ali Mas pra mim O Jiu Jitsu É fundamental Assim De pessoas Saberem Tem que saber Jiu Jitsu Como o Royce Meu irmão Lutava com o cara De metro e noventa Agora pra ser o campeão De boxe Pra ser o campeão De tudo Ele finalizava Todo mundo Ninguém sabia Pois é Então É isso mesmo Que eu tô dizendo Que eu acho Que um lutador De MMA Que é ruim No Jiu Jitsu Tá meio Fudido Porque o metagame É Jiu Jitsu É porque Se você chegar lá E pegar um lutador Campeão Do K1 Vamos falar assim E botar um cara Do Jiu Jitsu Especialista Pô Um cara que competiu Jiu Jitsu O cara vai Botar pra baixo Vai finalizar E a partir do momento Quando tu cair ali Tu vai sentir uma tartaruga Porque tu não vai saber nada Vai ficar só com Os bracinhos ali As perninhas mexendo Vai piorar Porque tu vai se abrir Aí o cara vai Suavemente Vai te finalizar Entendeu Tipo assim Eu acho Dessa maneira Mas aí hoje em dia Um atleta É muito difícil subir Sem saber um Jiu Jitsu Sem saber um chão ali Dominar pelo menos Você tem que saber Mesmo você seja O campeão que for Mas você tem que saber Ali que for E assim O ponto Vamos falar O equilíbrio de tudo É o wrestling Porque se você É um kickboxer Você é um kickboxer Você tem que saber o wrestling Porque você tem que lutar em pé Entendeu Então você Porra Mantenha ali Defende as quedas E o Jiu Jitsu Meu irmão Pra você levar o cara Com mais facilidade pro solo Você meu irmão Consegue botar pra baixo Entendeu Então o wrestling é o domínio Então tá Então Meio do caminho Quando eu falei judô Era melhor eu dizer o wrestling Eu vou pro judô Porque é a minha especialidade Entendeu Que antigamente Valia double leg no judô Então As pessoas que fazem Hoje em dia Não vai lhe catar de perna Então O judô O judôzão mesmo Pro MMA é muito bom Que dá uma base Esse double leg é a baiana É É a que agarra as duas pernas Mas pra mim Eu vejo que A pessoa com o Jiu Jitsu Muito bom E com a queda muito boa É muito difícil parar ela Porque É o que digo os russos né Aham Os russos Então vem o capazinho forte Foge pra caraca E assim Nesse sentido A gente tem uma vantagem Que bom Vocês estão falando Que o Jiu Jitsu Ele é fundamental Pro MMA É Bom O Jiu Jitsu brasileiro Ele é mundialmente reconhecido Os caras vêm aqui Aprender o nosso Jiu Jitsu né E vocês estão aqui Vocês são fodas nessa parada Então Nesse sentido A gente leva uma certa vantagem também né Pelo menos no Jiu Jitsu ali É A gente tem aqui uma escola Muito forte no Brasil Né Certeza Sim Nós temos uma 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 formação Pô Sinistra mesmo Tem os melhores lutadores do Jiu Jitsu Ainda aqui Mas os americanos hoje em dia Estão passando já da gente É porque a gente está ensinando eles Os brasileiros estão todos Tem muito professor brasileiro Lá Dando aula lá E Ó Eu amo meu país Mas aqui tem muito feriado E qualquer feriado O povo para de treinar Entendeu? Lá não tem isso Então O pessoal treina 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 Amanhã é feriado Aqui no Rio né É aqui no Rio Aqui no Rio É Mas tem muito professor brasileiro Mas ninguém trabalha hein Vai aí Matheus A tua base é São Paulo Lá em São Paulo O vagabundo trabalha Então não vai me ter essa não Irmão Não vai me ter essa não Porra Música 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 Música